Ai, 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 ai... Márcio, vem cá! Nossa! Fez toda a diferença! Você não é? Deixa eu te dar um conselho? Beleza é coisa passageira. Grit, uma feiura vai te acompanhar pro resto da vida. Querido, se quiser ficar bonita eu fico. Se quiser ficar amareado eu fico É só datar um pouquinho aí As pessoa vão até achar que eu usei bomba. As pessoas já acham que você usou bomba? Ah, é? Aham. E ainda acho que a bomba exploseu. Ah, Michael, deixa eu ser ridículo. Deixa eu marear, que é a melhor coisa que eu faço, tá? Ai, vamos, vamos marear. Caramba. Ai, que gatilho, que horror, que cheiro horrível. Ai, chegou aí, Michael? Hum, desculpa. Desculpa. Não, eu só te peço desculpa. Eu tô comendo muito ovo, por negócio dos músculos aí. Menina tá podre, olha, tenta salvar a tua alma, porque no corpo o capeta já levou. Chega, chega de papo. Eu quero ir perto de tu. Fazer série. Eu acho que vou dar uma valorização. Eu vou malhar o bumbum, tá? Ah, com a quantidade de ferro que tem aí motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum. É verdade. Ô, Michael. Se liga aqui, ó. Ô, Michael, cuidado pra não estourar teu parque de diversão, hein? Chega aqui, tá muito fraquinho. Vem cá, vem cá. Ai, isso não dá. Caio? Deixa eu te falar, tá muito fraquinho, irmão. Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara. Aqui, ó. Tô com um bagulhinho aqui bom, rapidinho. Tu fica bem, irmão. Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba! Até a Sonara tá usando também? Não é bomba, não. Imagina se fosse bomba. Tá bom. Eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra festa. Quanto que custa? Coisa boba. Bicharia. Trezentos reais só. Trezentos? Meu Deus, só se eu pedir esse dinheiro, tira esse dinheiro. Oi, amor. Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Tudo bom? Ai, que bom que eu te encontrei, amor. Meu Deus, minha doce vida. Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. Pra quê? Pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês estão fazendo estoque? É porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Ah, entendi. Nossa, amorosa. Tem, 200, tem. Olha, muito obrigada. Toma, Pabllo. Comigo é mais seguro. Para de fazer virracinha. Oi, Juju, tudo bom? Oi, tudo bom. Júlio César tá felizão. Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem. É, que bom que você chegou, que eu tava precisando de um dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que... Eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã é desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor, se eu puder, é um dinheiro que cede. Tá sim, tá bom. Não, mas eu aceito. Obrigada. Sem real. Aproveitar até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade pó é uma coisa que é cara. É. É. Que ele deixa o refeço agitado. Opa, tô ligado, ligado. É horrível. Tô foda. Eu tô foda. Tá bom? Vamos lá comigo. Vamos, vamos. Deixa a sua brisa. Vamos, vamos. Ah, vamos, vamos. É pra dentro. É, obrigada. Onde é da tua mãe, Brity? É tua mãe também, tá, Marcos? Esse carma é teu também. Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Marcos? Uma das espertas, querida. E olha que isso não é lacre. E vrá! Toma. Caraca, Marcos. Tu é monstrão, hein? Não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Ok. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Só que é ridículo. Tá? Sabe o quê? Calma aí. É que eu tô acostumada a pegar no pesado. Mas olhando assim parece teu magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maicon, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora. Fechou? Fechou, fechou. Pera aí, então eu também vou andar com a galera de vocês, porque acho que é todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro. Maicon, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maicon. Caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar a cara. Anjo. Esse é o grande problema. Eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei. Eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tenho aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, ridícula? Não, só tô encontrando uma parada pra te definir melhor. Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul, você me leva pra Zona Sul. A gente vai te levar, a gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor, amor, vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul? Vamos! Quer dizer, não vai dar. Eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é. Fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bombarde. Amor, você precisa sair. Não, depois a gente vai. Você tá me dispensando. Agacha, vai. 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 Oferece e oferece. Agacha, vai.